Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro, hoje versão bolo de brigadeiro! A felicidade de uma pessoa que vai comer bolo de brigadeiro! Vocês não tem noção da felicidade que eu tenho em fazer esses vídeos, porque além de poder, dever, na realidade, né, eu devo comer um bolo de brigadeiro! Não é nem minha vontade, é porque, né, eu faço tudo por este canal maravilhoso, e é claro que eu tenho que gravar, então eu tenho que comer! Não é porque eu quero! E mais do que isso, eu ainda tenho que comer o mais caro! Tipo assim, se eu tiver que pagar 150 reais em um pedaço de bolo, eu vou ter que comer! Oh my god! Enfim, é claro que é só uma ironia, porque vocês sabem o... É claro que isso é só uma ironia, porque você sabe o quanto eu sou apaixonada por gravar pro canal, sou apaixonada por cada um de vocês que estão sempre aqui comigo, assistindo, compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo neste canal maravilhoso, e enfim... Ai, eu amo vocês! Vamos pro aplicativo, vamos pro aplicativo lá, escolher nosso bolinho de brigadeiro? Bora! Nossa, e já começou pesadíssimo, com combo de 4 bolos, brigadeiro de bolo de cenoura, combo magia de chocolate... Gente, que delícia isso aqui! Eu já tinha visto em outro vídeo e eu nunca pedi, tô com vontade de pedir, fatia de bolo de brigadeiro e ninho... Que delícia! Nossa, que maravilhoso! Vamos lá, vamos ordenar por preço... Então já vamos começar com as coisas sem noção, porque sempre aparecem umas coisas muito sem noção por aqui, né? Bolo de brigadeiro, esses industrializados eu acho que não devemos contá-lo, porque aí se encontra no mercado e não só no aplicativo... Então vamos descer... Bolo pão com bebezinho... Bolo de caneca... Bolo pão de mel... Vamos à procura do bolo de brigadeiro... Surpresa de uva, gente, que delícia! Bolo de brigadeiro, bolo de brigadeiro... Cadê o bolo de brigadeiro? Aqui é bolo de pote, né? Então é outra questão... Brigadeiro, brigadeiro... Bolo de cenoura... Também ainda não é o objetivo... Bolo de brigadeiro... R$7,20... Maravilhoso! Bolo de brigadeiro vendido a partir de 100 gramas... Bom, eu posso comprar 100 gramas, né? Que é o básico, R$7,20... Feito o pedido do bolo de brigadeiro mais barato... Vamos lá descer, descer, descer... Para encontrar o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo... Gente, encontrei finalmente o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo... Que no caso custa R$182,00... Vocês têm noção? Um bolinho que serve 4 pessoas... R$182,00... Eles vendem fatia também... Então eu vou pegar uma fatia, né? Porque não faz sentido eu pegar um bolo inteiro assim pra mim... Mas eu tô chocada... R$182,00 é muito caro... Enfim, galera... Moral da história é que... Paguei R$7,20 na fatia mais barata... E... Vocês não vão acreditar, porque assim... Eu não acreditei... É R$182,00 o bolo inteiro, né? Sim... Servem 4 pessoas, certo? Certo... Aí eu fui pesquisar, né? A fundo... E diz que é um bolinho pequeno... Um bolo de R$182,00 é pequeno... Por isso que só serve 4 pessoas... E no caso, a fatia... Custa R$45,50... E é, no caso... Aquele bolo dividido em 4... Gente, é muito caro... É só uma fatia de bolo... Não vem nem ouro dentro... Tô desacreditada, juro... Tô desacreditada que eu paguei isso... Desacreditada... Mas enfim, que os motoboys já estão a caminho... Com o meu bolo de ouro... Vem com uma passagem pra Dubai... Junto com o bolo... Olha que legal... E também o mais barato... R$7,00... Tudo ok... Tererê... Já estão a caminho... Enquanto a gente aguarda ansiosamente... Por esses pedaços de bolo... Não esquece de deixar seu like... Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal... Principalmente... Melhor mais pior... Mais barato... Versus mais caro... Quais alimentos vocês querem que eu compare... E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso... Que estamos crescendo cada dia mais... Gente... Chegaram... Juro que eu não sei qual que eu tô mais decepcionada... Olha a fatia de R$7,00... Ela é praticamente uma migalha... Muito fininha... E aqui... Está... A nossa fatia... Carrérima... Caríssima... E realmente vem ouro junto... Vem a passagem de Dubai... Aqui embaixo... Você pode retirar depois... Mas basicamente eu entendi que ele realmente é mais caro... Porque são ingredientes meio sem lactose... Sem glúten... Enfim... Tem algumas especificações que meio que justificam ele ser um valor diferenciado... Mas assim... Sei lá... Se eu tô mais decepcionada de pagar R$40,00 nesse... Ou R$7,00 nesse... É assim... Gente... Que pobreza... Ô meu pai... Mas enfim... Vamos ao que interessa... Que é provar... Esses bolos de brigadeiro... Por quê? Visivelmente falando... Decepção... Gente... Qual o tamanho desse bolo... Se dividido por quatro... Não faz sentido... É uma fatia muito pequena... É o preço de uma pizza... Eu podia estar comendo uma pizza... Com quatro pessoas aqui... Ao invés de um bolo... De uma fatia de bolo... Mas... O que eu não faço por esse canal maravilhoso... Tudo... 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 Você sabe... Principalmente o quê? Provar essas fatias... Eu tô achando ela horrível... E eu tô o quê? Salivando... É claro... Eu não consigo sentir esse cheirinho... Tá assim... Sensacional... E não... Né... Querer comer... Então vamos ao que interessa... Bora provar esse... Esse aqui assim... Tá uma tristeza, né? Tadinho desse bolo... Ai, ai... Tá mais seco que as pontas dos meus cabelos... Olha... É isso... Né... Ele tem um bolinho aqui... Aí tem um recheiozinho no meio... Que é o brigadeiro... E aí também temos um granuladinho por cima... E na lateral... Então... Vamos prová-lo... Que no caso... São 100 gramas de bolo, né? Foi exatamente o que eu encomendei... Por 7 reais e 20 centavos... Eu tô reclamando assim... Não sei por que eu tô reclamando... Porque... Parando pra pensar agora... Realmente faz sentido... Fui eu que comprei 100 gramas... Se eu quisesse um bolão... Eu comprava 500... Mas aí não seria 7,20... Não seria o bolo mais barato... Saca? Então faz sentido... Vou comer... Rui, né? Você sabe que é muito difícil eu falar isso... Mas... Rui... Tanto que esse bolo tá seco... Eu não sei nem dizer pra vocês... Olha isso, gente... Foi colocado cobertura... Exatamente para... Deixar o bolo mais molhadinho... A cobert... Até caiu o bolo de tão seco que ele tá... Ele não agarra no garfo... A cobertura tá mais seca que o próprio bolo... Nó... Juro pra vocês... Parece que eu tô comendo um pedaço de pão... Pão fatiado... Olha isso... O tanto que esse bolo tá seco... Aerado... Olha isso... Sem condição... Caraca... Não vai dar pra defender... Não dá... Não dá... Eu prefiro comer um bolinho de 12 reais... Que esse de 7 aqui... Não é muito legal... A parte do brigadeiro... Tá gostosinha... O brigadeiro é gostosinho... É cremoso e tal... Mas tipo assim... Só se tu pegar... Só o brigadeiro... Porque o resto tá muito seco... Muito seco mesmo... Hum... Mas o brigadeiro é bom... Caso assim, né... Se você queira salvar alguma parte do bolo... Coma somente o brigadeiro... Realmente assim... Que decepção... Quem acompanha mais frequentemente o canal... Sabe que tipo assim... Pra eu falar isso... É porque realmente tem que ser ruim... Porque eu sempre tento defender... Acho algum lado positivo... Alguma coisa boa e tal... Assim como eu achei o brigadeiro... Mas realmente assim... A minha primeira mordida... Foi tipo... Meu Deus... Que que é isso... Foi péssima... Vou confessar pra vocês que foi péssima... Mas enfim... Vamos para o bolo de ouro... Vamos lá... Olha... Agora que já tá aqui na minha frente... Que eu já apaguei... Eu vou comentar... Que bolo bonito, viu... Muito apetitoso... Olha isso... Ele brilha... Ele reluz... Aqui atrás ele tem tipo uma caldinha... É... Tô salivando mesmo... Tô salivando porque tá lindo demais esse bolo... Mas... Quem vê cara não vê coração, não é mesmo? Nem gosto... Então... Nossa senhora... Vocês viram isso? Meu Deus... Tô conseguindo segurar a minha saliva não... Gente... O tanto que derrete... Quando você põe o garfo... Eu vou morder esse... E vou mostrar pra vocês... Hum... Meu Deus... Toda suja... Meu... Deus... Olha essa cena... Olha isso... Ele simplesmente... Des... Mancha... Ele é muito molhado... Olha isso... Desmancha total... Ele é muito molhado... E... Tem muito brigadeiro dentro... Eu tô chocada... Detalhe que... Os dois bolos caíram do garfo... Um caiu de tão seco... E esse caiu de tão molhado... Porque ele não se segura no garfo de tão pesado que ele é... Hum... Nossa... Realmente... Muito bom... E eu vou dizer pra vocês... Não dá pra dizer que ele é um bolo saudável... Sem lactose... Sem glúten... Sem nada... Nossa... Surpreendente... Muito bom... Hum... 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 Não tô conseguindo parar... Hum... Mas enfim, meus amores... A conclusão é... Barato ou caro? Nenhum dos dois... Uhul... Eu jamais comeria esse bolo... Realmente ele não é bom... Mesmo ele sendo barato... E eu jamais comeria esse bolo... Por mais que ele seja incrível... Ele é muito caro... Muito... Ele é um absurdo de caro... E eu não pediria... Mesmo se eu fosse trilhardária... Então a moral da história é... Eu prefiro uma fatiazinha assim... De uns 12 reais... 15 reais... Que vai ser uma delicinha... Com certeza... Com um brigadeiro gostosinho... Mais molhadinho... Que eu prefiro o bolo mais molhado... Porque realmente assim... Esse aqui... Nem de graça... Mas enfim, meus amores... Eu espero que vocês tenham gostado... Quem ficou até o final... Comenta a hashtag... Bolo de brigadeiro... Que eu vou deixar um coraçãozinho... Para todo mundo... Fechou? Beijo, beijo, beijo... Amo muito vocês... Tchau!